Nova York é uma cidade fascinante. Por aqui tá sempre acontecendo algo e a polícia tá sempre investigando. Olá, meu nome é Fábio e hoje a gente vai falar sobre as coisas que me irritam de verdade em Nova York. O metrô, por exemplo. Eu já moro aqui em Nova York há 15 anos e eu nunca sei pra onde o metrô tá indo e onde ele vai parar. A pior coisa é quando você entra no metrô pra ir a algumas estações tipo da 34 a 42 e daí do nada o metrô vira uma linha expressa. Você olha pela janela e cada estação que passa você vai perdendo cada vez mais a esperança de voltar pra civilização. O pior de tudo isso é que seu telefone nem o GPS funciona, então você não faz ideia de onde você tá. Até que chega uma hora que ele para e você percebe que tá perdido. Daí vem aquela voz no alto-falante falando RUA 205 Daí a primeira coisa que vem na minha cabeça é Puta merda, eu vim parar no Harlem. Nacionalidade Nova York é tão multicultural que os novaiorquinos têm medo de errar sua nacionalidade. Então se você vem de qualquer país abaixo do Equador, você é automaticamente latino. Não adianta você chorar, fazer birra, brigar, gritar. Você perdeu sua nacionalidade ali. Você é latino. Nova York nos vão deduzir automaticamente que você fala espanhol e você não fica mais puto da vida. Você fica a partir de hoje com um temperamento latino. Ai, ai. O trânsito. Nova York tem tanta gente e tanto carro que se você tentar dirigir pra qualquer lugar em Nova York, eu tenho certeza que vão ser as 4 horas mais agravantes da sua vida. Demora 4 horas pra ir em qualquer lugar em Nova York. Turistas. Aquela espécie que decide parar na sua frente no meio de Manhattan pra olhar pra cima e ficar contemplando um prédio. Mas tem também aquela variante da espécie que para no meio da rua pra tirar foto. Se você andar 10 minutos em Manhattan, você vai provavelmente aparecer no álbum de férias de 10 pessoas diferentes. O trem é uma coisa interessante porque dentro daquele trem ninguém conversa com ninguém. É como se cada pessoa dentro daquele trem estivesse fugindo de alguém com seu próprio segredo. Merda de caminhão. Isso meio que me assusta porque eu gosto de saber quem são as pessoas que estão roçando a minha coxa. Eu não entendo o porquê, mas as pessoas nos trens de Nova York são muito solitárias. Esses dias eu tava num trem e tinha uma menina muito linda sentada na minha frente. Daí eu fui lá e fiz um contato assim, sabe? Eu olhei dentro dos olhos dela. Daí o trem parou numa estação e ela trocou de vagão. E tem também os palavrões, porque quando você mora em Nova York há muito tempo, você para de usar vírgula e começa a usar foca. Se você morar em Nova York e falar mais de 5 palavras e uma delas não for foca, você é praticamente considerado uma freira. E tem também os artistas de rua, porque em Nova York parece que qualquer metro quadrado desocupado vira palco pra um artista frustrado. É lógico que turista adora essas coisas. Adora tirar foto e adora colocar a moedinha ali no chapéu. É a experiência de Nova York. Mas quando você mora em Nova York há muito tempo, isso é um saco. Você entra no trem e tem um artista, você sai na estação e tem um artista e qualquer dia desse você voltar no banheiro vai ter alguém na privada do lado com tecladinho da caixa esperando uma esmola. Bom, é isso aí pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Mas se você gostou desse vídeo mesmo, não se inscreva no canal. Sempre tem algo novo por aqui. Se você se inscrever no canal, você vai ser o primeiro a saber. Obrigado, até mais. Fui.